Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal Lembrando galera, que eu não fui se inscrever no canal Se inscreve aí, deixa o like Começando mais um vídeo aqui de Free Fire E fizeram um desafio aí pra mim De jogar só com a MP5, mano Jogar só com ela Só vamos, jogar só com ela, o jogo inteiro, mano Vamos ver como que eu vou sair, jogando só com a MP5 E é isso Vou dar mais uma vez aqui Tomara que venha alguma coisa boa, né Nada de bom, mas tudo bem Lembrando galera, que eu não fui se inscrever no canal Vou jogar modo clássico mesmo, galera Pra mim fazer esse desafio aí, mano Se vocês quiserem o próximo desafio aí, jogando só de MP40 Ou outra arma aí, sei lá Alguma outra arma aí Ou jogando sem nada Ou só de bomba, ou só de kit Vocês comentem aí pra mim E lembrando galera, quero que vocês comentem aí pra mim O que vocês estão achando da nova série que eu trouxe aí pro canal Já trouxe o primeiro episódio E talvez amanhã eu já traje o segundo episódio, beleza? Só, vamos A gente tiver lá no avião, eu volto com vocês, beleza? Vou ter aqui galera, daquele jeito Pesadão Já Top de linha Eu vou pular aqui Vou ir bem lá pra frente Então agora que eu já achou ela de cara a MP5 Só vamos Agora que eu já achou ela bem rápido, né? Deixa eu pular aqui em cima daquele jeito Deixa eu não conseguir pular aqui em cima e se fudir Tomara que eu não esteja pulando ninguém aqui Ou melhor, que ainda pra acabar eu caio aqui embaixo Enquanto nós não achamos a MP5, vamos jogando com as outras armas, entendeu? Peguei duas armas legal Não, quero arma diferente Assim que eu achar a MP5 Eu já vou Jogar essas armas que eu estou fora, beleza? Tem hora que eu achou ela mais rápida possível, né? Oh merda, toda hora eu estou caindo aqui Granada de gel, daquele jeito Bala de... Da 12 Entrar com a 12 aqui já Porque se nós achar alguma coisa Não é bet bala Logo o Zé Carrinho Toma Já foi Já foi que não deu nem graça Que bagulho é louco, parceiro Aqui Deu nem graça Deu nem graça Vem de carro, né? Vamos ver o carrinho Vamos ver o que nós achamos aqui em cima Tomara que nós achamos ela, mano Achei Ó, só para vocês verem que eu não estou mentindo Vou jogar só com ela Deixa eu ver o que eu vou jogar fora aqui Vou querer isso Vou querer isso Isso Bala para ela, né? Fit, isso Não estou mentindo Vou jogar só com ela, mano Fizeram um desafio aí Só para eu jogar com o MP5 Então vamos jogar só de MP5 Beleza? Atirei aqui sem querer, né? Mas tudo bem Vamos ver o que nós achamos aqui, né? Merda nenhuma Vou pegar esse carro aqui Vou bem lá para o centro Para ver se eu acho um monte de pessoa E eu quero que vocês comentem aí Para mim O próximo desafio que eu posso fazer Beleza? Quero que vocês já comentem aí A próxima arma que vai ser Beleza? Jogando com todas as armas do jogo aí Vou jogar com todas as armas do jogo, galera Lembrando que não foi esquecido de se inscrever aí Deixa o like Compartilha o vídeo aí Deixa bastante like aí para nós Muita gente está assistindo E está esquecendo de deixar o like Beleza, galera? Deixa o like aí Que ajuda a nós demais, mano A divulgação aí do canal Só vamos Estamos quase chegando a 150 inscritos, mano Se eu não me engano Falta 4, mano Falta muito pouco, mano Preciso achar a bala para MP5, né? Se não Eu estou fodido Vou entrar aqui dentro Vou ver se eu acho um Já passaram aqui Já vascularam tudo Vou fazer o seguinte Eu vou subir para cá, né? Ver se eu acho mais gente para cá Porque aí o bagulho vai ficar louco, parceiro Para cá com certeza vai ter alguém, mano Já bota a arma na mão Porque se eu ver, um vai ser tiro na certo Achei um capacete aqui, ó Nível 2 Essa daqui não é bala de MP5, então vamos jogar fora, né? Que merda, caiu um carro aqui Opa, bolsa nível 2 Mais kit Vou pegar bastante kit médico Ah, e lembrando, galera Se vocês quiserem que eu faça Não só com arma Mas, por exemplo, jogar só com kit médico Se quer que vocês comentem aí para mim também, beleza? Tem gente aqui, ó Jogou fogo no carro Vamos por aqui por trás, ó Já pega ele, já mete bala Hoje ele deve estar aqui em cima, né? Só acho Vou recuperar a minha vida aqui, né? Vai, vai, vai Tem gente lá embaixo também Corre que o bagulho deu bosta Vamos entrar aqui nessa casa Recuperar a vida Deu merda, deu merda Vamos recuperar a vida aqui Senão vai dar mais merda ainda Bom, já foi para vala um Tem outro ali embaixo, galera Vou recuperar a minha vida aqui Senão eu vou Tomar... Morreu Vala Era para mim ter atirado na cabeça, né? Mas, tudo bem Tomara que eles tenham bastante bala Tem Tem até bolsa nível 3 Tomara que esse daqui também tenha Aqui tá pego Tem gente me atirando Tá, porra Estourou meu colete Já foi Matei 3 Pode ver que isso daí não é bote, ó Cês tá vendo? Mas fazer o quê, né? Perder também faz parte Nunca... 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 Tem uma coisa que você nunca vai Só ganhar, só ganhar Tem o lado ruim e o lado bom Mas fazer o quê, né? Perdemos aí Mas o vídeo foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Jogando só com a MP5 E... O vídeo foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta Compartilha o vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito E eu vou indo nessa Um forte abraço E eu quero que vocês comentem pra mim Alguma outra arma, beleza? E eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Fui! E... Obrigado.